Passando o som em São Carlos Último show da TV Com o David Allen e com o University of Hell A galera aí, ó Fábio Gabriel David Josh And there is Michael City Vamos tocar na estação de trem É uma loucura só O que é isso? É uma loucura só E uma loucura só E uma loucura só